Música Nessa terça-feira, a previsão é de variação de nuvens e chuva isolada em áreas do litoral e Vale do Itajaí, devido à circulação marítima. Já nas demais regiões, o dia começa com sol e poucas nuvens, e durante a tarde, a chance de pancadas de chuva, com baixo risco para desastres. O amanhecer será com temperaturas baixas no Planalto Sul, com mínima de 8 graus. Nas demais regiões, as mínimas são amenas, variando de 13 a 19 graus. Durante a tarde, as temperaturas sobem em todo o estado, e as máximas chegam aos 35 graus no oeste. A quarta-feira começa com sol e poucas nuvens no estado. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva em localidades do meio oeste ao litoral, com baixo risco para desastres. Na quinta-feira, a circulação marítima ainda deixa o tempo nublado no litoral e Vale do Itajaí. Enquanto nas demais áreas do estado, a previsão é de sol e poucas nuvens. A Defesa Civil emitiu hoje um aviso especial para risco alto a muito alto para deslizamentos nas regiões entre a Grande Florianópolis e o litoral norte, uma vez que já foram observados acumulados altos de chuva, e a previsão é que a chuva persista até a terça-feira, pelo menos. Dessa forma, fique atento aos seguintes sinais. Inclinação de postes e árvores, qualquer movimento de terra ou rochas próximo à sua residência, aparecimento de rachaduras em muros ou paredes. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os possíveis avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Carolina Canenberg. Defesa Civil, somos todos nós! A denúncia emupre, é um minuto maio. A presa Civil de Santa Catarina, meteorologista Carolina Canenberg.